Insisto em aplicar a esses sons Um tom amargo, eu nem sei porquê Qualquer desilusão traz doze meses mal amados Eu nem sei porquê Merda nenhuma salvar Eu quero envelhecer Quero te esquecer Quero enxergar Bem mal Bem mal Bem 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 A bicicleta mais usada Ventos vão correr Que a morte me espere Sei que eu espere Mas por ela Eu nem sei porquê Morrer Merda nenhuma Salvar Salvar Eu quero envelhecer Quero te esquecer Quero enxergar Bem mal Bem mal Eu quero-me Eu quero enverrou Eu quero enverrou Eu quero enxergar Eu quero enxergar